E a 17 não voto? Eu vou! A senha é que a minha mãe não está a férias depois de 20... E? E a minha mãe não gosta de... Eu não estava a férias... Não, não, não. Você me deu a férias... . . . Quando foi para a tenisa eu fui no tirinho, não foi? É... No tirinho... O que sai? Ok, o que? O que é que está no tirinho? E esta não está no tirinho? Eu não meto os dois 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 dois. Algum garotinho, uns dois 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 dois. Com uma saída. O que eu sei, garotinho? Você já esperou? Não tem que ficar? Não tem que ficar? Não tem que ficar! Não tem que ficar! Ui! Eu acho que... Eu não deixo primeiro mais tão bom! É isso aí. O que é que é isso? O que faz? O que? O que? O que é? 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 Não vou meter a... Eu não posso... Nós temos um canal para a minha cadela... Já sabes que trabalhas? O que é? O que é? O que é? O que é? Quem é? Quem é? O que é? O que é? Não vai ser visto quando é comigo? Não, não, não. Não meter a salta, certo? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? Não tem que pegar. Não tem que pegar. Não tem que pegar. O que? É isso aí? Não tem que pegar. O que é para um bala até? Não posso, é por meio que é uma luta Eu vou passar isto, olha uma coisa Eu tenho uma luta Só um pouco, não é nada Isto está lá para a cabeça É uma luta Ui Ai Vamos ao longo Vamos ao lado Ah, não estou aqui Vamos ao lado Vamos ao lado Vamos ao lado Ah, você está jogando Hoje tem jogando Não está jogando É um jogo Vamos ao lado É para você jogar Não tem que parar, não tem que parar, não tem que parar Não tem que parar Não tem que parar Isso Faça aí Qualquer Isso Fica É isso, é isso! Eu vou ficar com a língua! Só não a praia! Não é um cato! O que... Olha que pisse! E isso? Aí! Isso! Foi aqui só um jogo. É um jogo normal. É um jogo antigo. Não é de pensar que está tudo em todos. Oh! Que bolas! Não sou uma! Não sou uma! Qual o número é por quê? É por quê? Eu posso pegar! O champ está aqui! É isso aí! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.